do Abel, que o jogo foi tão duro, tão equilibrado, e como é a Libertadores, acho que os dois jogos foram assim, e na primeira partida você falou da questão da defensiva, que você tem que organizar defensivamente o time, e ofensivamente os jogadores meio que vão sozinhos por talento, alguma coisa assim. E acho que defensivamente, quando as coisas funcionam, é uma coisa que o técnico gosta, porque é muita tática. Estou falando isso porque, taticamente, para jogar defensivamente, os jogadores têm que entender muito do jogo. Têm que fazer visão, cobertura, saber muito do jogo, entender taticamente do jogo. Eu queria que você falasse do Gustavo Gomes e do Zé Rafael, que hoje fazem uma função tática impressionante. O Gustavo Gomes, no primeiro jogo, orientava muito os jogadores do lado para falar o que tinha que fazer de marcação, cobertura, enfim. Para mim, são jogadores acima da média. Eu queria que você falasse desses jogadores especialmente, nesse entendimento que o jogador tem que ter para trabalhar defensivamente. Obrigado. Olha, eu falo muito com os meus jogadores que defender tem muito a ver com o caráter e o compromisso. E atacar, para mim, tem a ver com muita organização. Mas a missão do treinador principal é ensinar aos jogadores o jogo. Ensinar a tática. Essa é a tática. A tática é a responsabilidade só do treinador. A técnica é de jogadores. A física é de jogadores. E a mental. Fazemos aqui 50-50. O treinador também pode ajudar. A tática é treinador. O resto são os jogadores. Nós ensinamos, a minha função é ensinar os jogadores a jogar com bola. E eles, durante o jogo, segundo eu sei, as estatísticas andam na média entre 2 a 3 minutos. Portanto, eles passam mais de 90 minutos, porque agora os jogos têm entre 90 a 100. Mais de 90 minutos. Tem que correr sem bola. Tem que saber correr bem. E essa é a minha função, enquanto treinador, é ensinar não só esses dois jogadores que falaste que fizeram um grande jogo. Mas eu hoje, se me permites, eu recuso-me a falar só desses dois jogadores, porque eu acho que a equipa esteve muito bem. Apesar de ter sido um jogo equilibrado e difícil, nós tivemos muito mais oportunidades do que o nosso adversário. O nosso adversário teve uma. Com todo o respeito, eu não me lembro de fazer uma defesa. O único que eles tiveram foi uma diagonal do Paulinho, que depois atirou ao lado. Agora nós, na primeira parte, podemos chegar ao intervalo com um, dois golos e ter a eliminatória resolvida. Mas hoje o que fica aqui, na minha opinião, grande caráter a seguir a jogar de trás, a seguir a jogar pressionados, com o nosso ataque começar nos pés do Everton. Falhamos apenas uma e pode acontecer. Foi um passo que ele ligou no Gomes e perdemos. Mas nós estamos preparados para esse tipo de perdas de bola. Mas foi o que eu mais gostei. Foi a coragem que nós tivemos. Sempre que tivemos bola, nunca abdicámos de jogar, nunca abdicámos de fazer o golo. Porque o nosso objetivo era esse, era fazer golos hoje. Infelizmente, na minha opinião, faltou uma coisa hoje só ao Palmeiras. Foi fazer pelo menos um ou dois golos. Abel, boa noite. O Everton, boa noite. Gustavo Solero, da Rádio Bandeirantes. Abel, até com relação a essa situação que você falou, o Palmeiras poderia ter feito um ou dois gols no jogo de hoje. Fica mais difícil também para o treinador, com relação ao que o Palmeiras ofereceu, dentro da partida, de olhar para o banco e buscar alguma troca. Porque o Palmeiras, mesmo quando esteve observando o Galo, mudando já cinco jogadores, o Palmeiras ainda não tinha feito nenhuma alteração. Você acha que ia ser difícil mudar alguma peça se não fosse o Zé Rafael sentir alguma coisa pela intensidade do Palmeiras? E para o Everton, até aproveitando a deixa do professor, quando ele fala 50% do mental são dos jogadores, 50% ele ajuda vocês. Como que esse mental de atletas que já bateram mais de 150, 200, no seu caso, mais de 300 jogos pelo Palmeiras, ajudam também em jogos tão importantes e decisivos como esse do Atlético Mineiro? Pode falar. Boa noite. Senta direito, pá. Pô, estava aqui ouvindo o seu falar aqui, vai relaxando, relaxando. Cara, na verdade, é bem o que ele falou anteriormente, né? É o verdadeiro professor, né? Não é o cara que nos ensina a sua tática, ensina também essa parte mental, que ela é muito importante dentro do jogo, estar com a cabeça fria, estar com a mente tranquila, para poder apresentar bons resultados. E cada vez que você joga, você aprende e você se prepara melhor. Eu acho que tem toda a preparação de treino, toda a preparação física, mental, mas o jogo também te dá muita experiência. E cada vez que você joga mais, você vai aprendendo mais, você vai lidando com situações que são diferentes do dia a dia do treino. Então, acho que hoje ter um elenco, não só eu, mas com boa parte do elenco, tem mais de 100, 150, 200 jogos já pelo clube. Acho que isso traz um pouco de experiência nesse tipo de jogo. A gente tem mais tranquilidade, tem melhores as tomadas de decisões. E fazer aquilo que o professor pede, se preparar bem e levar para dentro de campo. Acho que com a cabeça fria, sempre se toma melhores decisões. E hoje foi assim. A equipe mostrou o caráter dela em defender na hora que precisa. Teve a chance para criar os gols e, infelizmente, não fizemos. Mas acho que o que sai daqui é o caráter e aquilo que a gente se comprometeu a fazer, do ISE ao fim, a gente fez nos dois jogos. E a gente está feliz pela classificação. A boa pergunta que fizeste. O nosso adversário tinha só dois dias de recuperação. O que eu não acho justo. Para ser sincero, não acho justo. Porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo. Aqui, o nosso adversário teve mais tempo do que nós. E isso é uma vantagem. Portanto, nós tínhamos essa vantagem física. Nós tínhamos de estar mais frescos. E a segunda, este jogo começou a ser ganho contra o Fluminense. Foi lá que nós começámos a ganhar este jogo. Com a quantidade de jogos que há na outra forma, a não ser rodar a nossa equipa. E, portanto, este jogo começou a ser ganho, não hoje, mas contra o Fluminense. Volto a dizer que contra o Fluminense eu não achei o resultado justo. Mas eu costumo dizer que o resultado toma conta dele. E nós temos de tomar conta das nossas tarefas, como hoje, por exemplo. Sinceramente, não achei o resultado justo. Achei que nós devíamos ter ganho o jogo. Mas o futebol é si mesmo, é a eficácia. Acho que queríamos, deveríamos ter feito. Com o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa. Acho que a quantidade de oportunidades que nós tivemos. Deveríamos ter feito mais golos, mas muitas vezes o futebol tem destas coisas. Mas sabíamos que ia ser difícil. Dar-lhes parabéns ao Atlético Mineiro. Dar-lhes parabéns ao Filipão, porque é um treinador de que eu gosto. É um treinador que esperou sempre o momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória. Nós sabíamos disso. Mas eu acho que, mais uma vez, a nossa equipa mostrou, quando estamos todos juntos, quando estamos recuperados, quando estamos frescos fisicamente, mentalmente, somos extremamente competitivos. E ainda bem que passámos esta eliminatória, porque tenho certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, estava em crise. Eu acho que a única equipa que nos está em crise neste momento no Brasil é o Botafogo. E espero que não perca dois jogos, porque se perder dois jogos também vai passar a estar em crise. Portanto, vão ter que esperar ainda. Não vamos ganhar sempre. Vamos fazer o que temos feito em cada ano, ganhar títulos. Foi isso que nós nos prometemos. Já fizemos este ano, fizemos o ano passado, fizemos no início. E vamos continuar a fazer. Temos muitas ambições nesta competição. E vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para passar a próxima. Tudo bem, Abel. Boa noite. Boa noite, Everton. Até aproveitando esse gancho da sua resposta, não que seja uma novidade o Palmeiras passar para as quartas de final, tem sido constante nos últimos anos, mas passou por algumas turbulências, jogadores contundidos, pressão de torcida por conta de reforços e tudo mais. E o quanto que essa classificação, até um jogo que poderia valer o ano, de repente sobraria só o brasileiro para o Palmeiras, o quanto que você entende que essa qualificação pode personificar ainda mais uma equipe que já é cascuda nessa competição, e o quanto que você entende essa classificação, e para o Everton, o Atlético vinha de vários jogos sem vencer, aí contra o São Paulo, o Hulk vai lá, acerta aquela falta lá, e claro que imagino que você também, vendo aquele lance, imaginou o que pudesse acontecer aqui, se a preparação foi um pouco mais diferente, porque é uma arma que o Atlético usa bastante. Bom, o que eu pensei na hora que eu vi o gol, eu falei, ainda bem que foi contra o São Paulo. Já fazia tempo que ele não fazia gol, e a gente sabe que quando está muito tempo sem fazer gol, uma hora vai fazer, ainda mais um jogador do nível dele. E de verdade, eu pensei ainda bem que foi contra o São Paulo, e vou, óbvio que treinei bastante essa semana, esse chute de longa distância, esse chute que a bola balança mais, e me preparar bem, porque a gente sabe que é um jogador diferenciado, hoje ele teve ali duas, três chances também de chutar gol e não conseguiu acertar o gol, e faz parte, mas acho que a minha preparação foi intensa, como tenho feito sempre, para jogar em alto nível, e que nem eu falei, ainda bem que foi contra o São Paulo. Não, mas sim, todas as equipas têm altos e baixos, por exemplo, o Botafogo está em primeiro, no campeonato nem sequer passou à fase seguinte do Carioca, não é? Nós, por exemplo, ficámos em primeiro no Paulista, e soubesse aquela taça que tem lá que é Guanabara, não é? Guanabara, já tínhamos mais um troféu, aqui é que não há, mas ficámos em primeiro. Ficámos em primeiro na Libertadores, a classificação do grupo e na geral, portanto, há matéria-prima aqui dentro, há matéria-prima. Eu acho que está muito clara a filosofia do clube, vocês é que não entendem, e o treinador falou o que tinha que falar, e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro, dos jogadores que nós precisávamos, não vai alterar uma vírgula daquilo que disse. Agora nós, foram nove jogadores embora, entraram dois, Rios e Artur, e todos os outros, nós fomos buscar à formação. Fomos buscar porque acreditámos na formação, acreditámos nestes jogadores, em todas as posições temos jogadores da formação, e vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter paciência, vamos ter que os ajudar, ainda hoje quem entrou, entrou muito bem, o Fabinho entrou muito bem, por exemplo, portanto, ninguém nos garante que investindo muito, ou investindo pouco, porque eu não consigo ir buscar 11 jogadores que temos neste momento na formação, eu ou tinha que ir à formação, ou tínhamos que contratar, isto é uma escolha que o clube tem que fazer. Agora há determinadas posições, que nós falámos, que queríamos, mas o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início, não foi eu que falei, foi a direção, que tem um limite. Eu também vos disse aqui que em relação ao reforço, ou íamos buscar como o Artur, que não haja dúvidas para ninguém, ou então, olhamos para dentro e valorizamos os que têm dentro, e que têm jogado muito bem agora, vamos ganhar e perder, como sempre acontece em todas as equipas, vamos ter momentos como hoje, de consistência, de casca, de uma equipa que sabe aquilo que está a fazer, vamos ter outros momentos que vamos perder, porque é assim que acontece. O futebol, às vezes parece difícil explicar o futebol, mas para mim o futebol é muito simples. Umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, o que é importante é que tu vês a tua equipa, do primeiro ao último segundo, a lutar para ganhar, como foi hoje, como foi contra o Fluminense, como foi com o Botafogo aqui em casa, outro resultado que para mim é fora da caixa, mas isso é para mim, vocês não têm que ter a mesma opinião que eu, e até bom que haja o contraditório, porque isso é que nos ajuda, é querer ser melhores, quem quer ser melhor, portanto este é o nosso caminho, não é de hoje, foi desde que chegámos, quando chegámos nós tínhamos 5 jogadores da formação, tínhamos o Menino, tínhamos o Patrick, tínhamos o Renato, tínhamos o Wesley, tínhamos o Verón, tínhamos o Danilo, 6, e agora temos 11, vendemos uns, outros tiveram que sair, e isto é assim, não posso garantir que todos vão ficar no clube, vai depender do seu rendimento, agora nós vamos lhe dar oportunidade no tempo certo, na hora certa, ainda agora temos o Kevin, que vejo alguns a querer, calma, porque para o Kevin entrar o Dudu tem que ficar de fora, ou só se vendermos o Dudu, porque isto não é assim, eu não consigo, as regras do futebol são muito claras, só podem jogar 11, só podem entrar 5, eu não faço milagres, por mim jogavam todos, mas não adianta, para jogar 11 é preciso abrir espaço, quando tem em cima, agora, fico acima de tudo feliz, porque vocês sabem, quando temos o nosso 5 a top, como é o Zé, e foi algo que nós, queríamos outro igual a ele, mas acho que vai ser difícil encontrar igual a ele, porque ele está impossível, está um monstro, só espero que, uma máquina, só espero que ele, que o joelho dele esteja firme, porque hoje, e se eu vos disser que ele hoje jogou a 70% daquilo que ele pode, mas obrigado a ele, por todo o sacrifício que ele faz, nenhum dos meus melhores sonhos, pensei que ele ia passar de uma nota 6, que eu acho que ele era um 8 de 6, para um 5 da nota 10, é topo que ele fez hoje no jogo, nos ajudou muito, e só espero que ele não tenha nada, porque, porque é um jogador realmente, que nos equilibra muito a nossa equipe, e nos dá uma dimensão muito grande. Boa noite, Abel, parabéns pela classificação, boa noite, Everton, Regis do Tifósio 14, eu queria, eu ia falar sobre o Zé Rafael, essa era a minha pergunta, mas você já respondeu, eu queria que você falasse então, do posicionamento do Rafael Veiga, se com a revelação dele jogar entre os volantes, no jogo passado, se você teve que mudar isso, e dando mais liberdade hoje, para o Gabriel Menino, no meio campo, e para o Everton, eu queria que você falasse um pouquinho, da segurança, que é ter Gomes e Murilo na sua frente. Bom, são dois grandes jogadores, que se entendem muito bem ali atrás, que conversam bastante, que orientam muito, jogadores de altíssimo nível, que tem passado muita segurança, a equipe em toda tem voltado a fazer o que o professor tem pedido, que é defender a caráter, defender, depende do nosso esforço, e não é só dos dois, em si, é da equipe inteira, então quando a equipe se propõe a defender bem, a ter caráter na hora de defender, as coisas acontecem como aconteceu hoje, de fato, foi um dos jogos que eu menos peguei na bola, com as mãos, com pés, até que foi bastante bola, mas com a mão, não fiz nenhuma defesa no jogo, e isso vem da segurança da equipe, de não dar chance para o adversário, de entender o jogo do adversário, acho que por isso também, que a gente vem para o jogo sem dúvida, do que o adversário vai fazer, como ele vai nos atacar, como a gente pode atacar eles, e quando a gente entende bem, o que o adversário pode nos causar de dano, e a gente consegue neutralizar bem, acontece o que aconteceu hoje, praticamente não trabalha no jogo, e eu estou feliz, por isso a minha função, eu falo sempre, só do jogo, quando a baliza é zero, eu estou feliz, independente se eu faço defesa ou não, acho que essa é a minha função, e estar com a equipe bem consistente, com todos, ajuda muito, eu acho que hoje o objetivo era esse, era só não sofrer gol, que classificava, então o objetivo foi alcançado. Boa pergunta, a que fizeste, hoje o Veiga tinha uma marcação individual, que a campo inteiro, o Otávio andou sempre a caçá-lo, foi o que aconteceu, eu costumo dizer que se os jogadores forem inteligentes, e perceberem que é, vocês aqui chamam o jogo das damas, é preciso às vezes dar uma peça para comer, para depois comer duas, e se eu disse-lhe, às vezes os jogadores aqui ficam, ah professor, mas eu não toco na bola, às vezes não, às vezes estar quieto, é jogar bem, essa é a minha função, e portanto, nós fechámos o Otávio com o Veiga, ou seja, o Otávio caçou o Veiga, para onde ele andava, mandei-o estar mais que tudo posicionado no meio, não precisava de correr muito, e isso libertava o Ioran, ajudava o Ulca a pressionar na frente, isso libertava muitas vezes o Zé, o Zé hoje foi um dos, para o Veiga estar marcado, eles só tinham três médios, com o Ioran a ajudar o Ulca na frente, o Zé já está livre, e para ter que fazer paredes com o Zé, tínhamos o Dudu a vir para dentro, para a bola entrar, Morilo, Dudu, Dudu Zé de frente, para depois seguir o jogo, ou no Menino, ou no Veiga, porque depois o Otávio, ou saía no Menino, ou saía no Veiga, e depois tinha o Bataglia, um bocadinho mais posicionado, e nós várias vezes, mandamos o Menino a vir para o corredor direito, poder vir buscar ali a bola, para sair dessa marcação individual, nós estudámos bem o adversário, em relação a isso, é uma equipa que caça, é uma equipa que faz muita marcação individual também, e na minha opinião, como te disse, apesar do jogo ter sido 0-0, nós deveríamos, às oportunidades que queríamos, quer na primeira parte, quer na segunda, ter feito golos, infelizmente, nós não conseguimos ter a calma necessária, no último terço, para o melhor remato, o melhor cruzamento, a melhor decisão, não tivemos, fomos muito precipitados aí, acho que foi, o ponto menos positivo do jogo, foi nós não termos conseguido fazer o golo, mas, tudo o resto da nossa organização, a forma como criamos espaços, na segunda parte, mandei abrir um bocadinho mais o Dudu, para criar aquele espaço de dentro, para o Piqueiras poder vir por dentro, e poder ganhar as costas, com o Rony na frente, o Menino também, já que estás a falar nele, eu costumo lhe dar nas orelhas aqui, porque ele é distraído, e distraído a partir dos 60 minutos, que ele começa a ficar cansado, e a perder o foco, acho que hoje fez um jogo, extraordinário, espero que ele, continue a manter os pés no chão, que os nossos capitães o ajudem também, porque é um jogador que, quando está focado, o início até o fim, e consegue mesmo, sobre cansaço, estar focado nas tarefas, que tem que realizar, nos pode ajudar muito, faz ali uma dupla muito forte, com o Zé, e portanto, acho que, falando nessa dinâmica do Menino, acho que te acabei por explicar, com estes 3, 4 jogadores, com o Dudu a poder flutuar, por dentro, ou o Dudu a abrir, para o Piqueiras vir por dentro, acho que conseguimos, eliminar muitas vezes, ou encontrar o homem livre, ou o Zé, ou o Menino, foram os jogadores, que tinham mais responsabilidade, de fazer a construção do jogo, e acho que o conseguimos, pena, como te disse, foi não termos traduzido isso, em golos, porque isso é o que conta no final, é fazer golos. Obrigado, Obrigado, Everton, encerrando aqui, mais uma entrevista coletiva, obrigado.